Olá galera, estamos aqui com um vídeo que eu não reconheço Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Pode acabar matando o Impostor Pode acabar matando o like Fica acabar matando o like Por que? Ai, ai, ai Se inscreva no canal E desce o like E desce o like E agora é louco O Impostor já mate E apague a luz Você já não vê Fala na mente Ou não tem Hum Não pensei Ninguém fez isso Ninguém fez isso Nossa, como é preciso O Adel Não tem certeza 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 Que e Vamos lá Ai Também estou me familiar Que coisa É Terminou Como é que vai? Aqui está, aqui está. Aqui está, aqui está! É que se vea, não, eu pego no negócio, é esse aqui. Pede, pede, pede! Tome aqui! Tome, pede! Tome aqui! Tome aqui! A galera, eu vou ali A galera, eu acho que é melhor limpar todas as coisas ou não Mas eu não vou nem limpar todas as coisas Eu acho que eu vou parar Apaguei aí por fim Uma palavra, uma palavra Ah, mas não falar na mente Ou não tem Eu quero gravar um tiktok com você Tá bem, esquece Eu vou ter que ver aqui mais uma vez Meu Deus do céu, mano Que susto, velho Mas eu não sou Ah, tá bem lá Eu não sou Mas eu não sou Cara Parece que é uma rua Que, 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 que Tampão Super e fácil, galera Super fácil, super fácil, super fácil E sensível Então Tá aqui Na zona Tá aqui Na zona Nossa aqui Não sei se legal Tá vendo se legal Tá vendo se que é Não Tá vendo se legal Tá vendo se legal Eu sou feio Eu tô fazendo um feio Tá vendo o feio Mano Mano Eu olho pra qualquer lugar Só sei que tô vendo Aonde que eu tô perdendo Tanto Que eu no canal É aqui Me cunhinho E deixo Vou botar Aqui Eu vou escolher Essa aqui Ok Pergunta Não sei Bata 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 E o negócio aqui Eu fiquei Ficou mais forte Mas o meu O meu bichinho já Estou no meu Derrotou ele Agora falta mais uma parecida Fazer derrotar ele toda Fazer derrotar ele toda Fazer derrotar ele toda Vamos mais uma parecida Que a gente derrota ele toda Mano, olha mano O safado está com o escudo Mano, sim Ok, mano Vamos ter a porta aqui Não Não, não tem que ter a porta Nada Tá bom, tem que ter lugar Ui, o meu tem que ter Que o safado não fica tão forte No ataque Mano, tá vendo aqui Que ele levou muito dano Muito dano Olha aqui, mano Não houve nada Olha isso, galera Aqui, olha O que você vê Olha Quem ganhou Eu vou fazer Eu vou fazer Quantas partes Eu vou ir nesse Daqui pra acabar O vídeo Eu achei lá O vídeo Então Vamos logo Vamos rápido Vamos rápido Galera Galera Cada like Cada like Vocês não Podem acabar Dando Eu sou o que Explodindo Nunca mais ele está vivo Eu espero que Não like Galera Depois que vocês Não esquecem disso Deixa o like Esquecer o canal E ativar o sininho Eu falo Eu falo Talvez Porque não é Que vocês Esquecem disso Né Mano Tá Tá errado Mano Não quero nem Me deixa Mano Não quero nem Me deixa Atacar ele Mano Que isso O que ele fez Mano O que ele fez Ele fez Mano Olha O que ele fez Enfim Mano Ataca Esse bicho Feio aqui Ó Minha mão Ataca Aquele Meu Ataca Esse Feio Ai Meu Ó Caralho Caralho Mas cara Que ele não Me deixou Me deixou Toca mais Ele Um Ataca Especial Pra ficar Mais forte Né Vou Ataca De novo Especial Sabe Não vale Mano Isso não Vale Não vale Tá vendo Isso não Vale Não vale Tá valendo Isso aqui Ganhei 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 Mas cara Espero que vocês Se gostaram Se gostaram Desse like Inscreva no canal E ative o seu dinheiro Se não fui Descubra E E E E E E E E aí